Agora podes comprar e vender as tuas skins de CSGO na G2A G2A.com Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master E há muito tempo que não ouvia CSGO competitivo no canal Então voltei a trazer porque também não jogava há mais de um mês A última vez que eu joguei foi para aí uma semana antes daquele update Marados os ranks Onde obviamente eu durante um mês já perdi o rank E agora tinha que ganhar novamente o rank, não era? A última vez eu era golo de 3 E agora fiz este jogo e passei nada menos, nada mais que para Silver 4 Ok, eu sabia que havia descidas, não sabia que era tanto Fiquei um bocado chocado, mal acabei o jogo Porque até fiz o jogo bacana, fiquei em primeiro lugar do meu time Ganhamos, os outros acabaram por desistir Porque nós éramos muito gostosos Só que não estava a espera que fosse uma descida assim tão grande É sério, foi mesmo alta descida Mas o que interessa é que voltei aqui a jogar um pouquinho Voltei a tomar o gosto Andei aqui a experimentar em MP7 e curti para caraças a arma Não estava a espera Mas pronto, passei a minha faquinha linda, não é? Pois é E já agora pessoal Não se esqueçam de deixar o gosto aqui no vídeo Eu vou deixar música até ao final do vídeo Não é a pena estar a comentar isto tudo, pois é Por isso deixem já o gostezinho aqui pessoal Antes que vocês se esqueçam Já sabem se quiserem comprar ou vender skins Podem usar a G2A que pelo menos recebeu o dinheiro Verdade e não fica lá na Steam Muitas vezes não conseguimos tirar o dinheiro da Steam Vocês sempre conseguem tirar da G2A se quiserem E é isso pessoal Muito obrigado terem assistido aqui E vai ficar um vídeo até ao final A passar as minhas kills, as minhas mortes Não morrei assim muita vez Por acaso, por acaso não morrei assim muita vez E divirtam-se só Muito obrigado mais uma vez Fiquem bem Até à próxima Tchau 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 Tchau